Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, e nesse vídeo eu vou estar trazendo a luta do Suzano e do Arcanjo aí para vocês, eu que terminei a minha luta já, então vou ver se eu consigo pegar o restante da luta deles aqui e trazer, porque um dos dois vai ser meu adversário no próximo round, então é bom que a gente já dá uma olhada em que que a gente vai enfrentar e que tipo de comp que eles vão usar, então vamos assistir aí comigo então. Ele tá, ele que tá 0 a 1 aqui, deixa eu assistir, ó tá tendo combate do Suzano aqui mano com o Arcanjo, então vamos assistir eles aí, e o o Arcanjo que é um mano bem sujeira, um mano bem forte né, ele que tem esse Naruto aqui da quebrada, fica feio, então é complicado ganhar dele por causa desse Naruto, mas a gente vai tentar fazer alguma estratégia contra esse Arcanjo se por acaso ele ganhar do nosso mano Suzano aí, e o Suzano teve que mudar a estratégia dele né, o Suzano que não costuma usar essa estratégia nojenta aqui, ele meio que se adaptou a usar isso porque é o que tá vingando né, o que tá ganhando ultimamente, então você vê que o nosso próximo ano o Suzano foi convertido aqui, graças à dimensão paralela, e aqui vai ser decidido quem tem curar mais tá ligado, é foda esse tipo de luta aqui, é esse tipo de luta que eu queria evitar, mas eu tô vendo aqui quem vier para mim enfrentar depois no próximo round vai vir com essas coisas, estratégia idiota, mas eu acho que por causa do Roshi ficar ficando mais forte né, o Suzano tem a Sakura e tem o Roshi, eu acredito que o Suzano possa acabar levando essa luta aqui, mas por causa disso entendeu, porque o Roshi vai ganhando mais dano, a Sakura mesma coisa, o Kabuto cura demais, então eu acredito que o Suzano possa acabar levando essa luta mais pelo over healing né, por curar demais entendeu, e conseguir trazer muito mais dano que vai ser estacado aqui, que vai ser acumulado, e você vê lá, agora o Roshi vai arrepiar aqui mano, porque ele tá bem estacado, acredito que ele já tomou muita porrada, então vai dar muito dano, então olha isso, então isso que vai virar entendeu, a galera que tiver esses ninjas aí, que fica se estacando mano, é o que vai virar mesmo, não vai ter jeito, o problema do Naruto aqui, o Naruto é um ninja muito forte cara, mas ele é um ninja de poucos dois rounds, ele não dá para se comparar com o Roshi, o Roshi é um ninja que quanto mais durar a luta mais ele vai ficar forte, e o Naruto não né mano, o Naruto vai ser o mesmo ali, desde o primeiro round vai ser a mesma coisa, então esse que é o problema aqui no caso, o Naruto vai caindo a força dele, enquanto o Roshi só vai crescendo, a Sakura a mesma coisa, acredito que o punho do arcanjo possa fazer alguma diferença aqui, porque o punho também né, tem o bagulho de ficar acumulando dano, mas vai ser foda essa luta aqui mano, o arcanjo vai atacar agora, ele deve estar dando muito dano já ó, muito dano né feio, então vai ficar nessas lutas ultimamente, vão ficar sendo decidida por quem cura mais, quem acumula mais dano até o próximo round, até o último round né, e olha como que vai mano, eu vou deixar a luta rolar e parar de falar que essa luta vai demorar mano, não precisa ficar comentando, depois eu volto para fazer mais algum comentário, se tiver alguma coisa nova, por que você vai ficar nisso, e olha, chegamos no décimo turno aí, você vê que tá na mesma, mas o arcanjo tá perdendo muita vida, devido a, a ele só ter uma cura né, o suzano aqui tem três cura, fora cura, cura do roxo, então o suzano vai se dar bem nessa aqui por causa da cura, porque ele tem um, tá dando um over healing aí, enquanto o arcanjo só tem a sakura para poder tentar curar o time, dar um sustain para o time, e o preto é só limpa né mano, o preto é só limpa, então a ideia do arcanjo, do suzano foi mais curar mesmo, só trazer cura, e os ninjas aqui se destacam, e você vê que o suzano tá se dando bem nessa vez, e não tem mais o que o arcanjo dá de dano, tacar no suzano, então vai acabar essa luta aqui, vai ficar pro suzano, aí ó, acabou, e é bem idiota as lutas né mano, nossa que chato, agora ficou um a um ó, então quando voltar aí, os cara começar a luta de novo, eu volto aí para comentar, ó, voltamos aí com a luta do suzano e do arcanjo, eles já estão preparados aí para a luta, você vê que o arcanjo mudou um pouco a estratégia dele, ele trouxe o campo do gara dessa vez, mas vamos ver se ele vai conseguir né, aproveitar bem esse campo aí, porque o roxo vai explodir tudo, essa porra toda, então não sei como que vai ficar, o interessante seria se ele conseguisse trazer uma comp, que pudesse derrubar o roxo o mais rápido possível, olha, conseguiu fazer uma estratégia boa ali, de bater em três né, com o punho de pedra dele, mas vamos ver o que que vai virar, a foda é que ele não tem sustain né, e igual eu falei para vocês, sustain é básico agora na dimensão paralela, você tem que ter um ninja que cura, um ninja que possa trazer vida para o time, e eu acho que seria mais interessante se o arcanjo tivesse mudado o gara, tivesse colocado uma sakura ali, eu acredito teria ficado mais eficaz a estratégia dele, mas pelo visto ele ataca primeiro que o nosso bando ali né, então acho que vai ver, essa foi a ideia, ele sabia que atacava primeiro que o Suzano, mas não dá tanto dano, então o plano vai para o saco agora, mas vamos aproveitar a luta aí, vamos ver até onde vai essa luta, mas acho que não vai estar o turno 10 não, você nota que o Suzano já se recuperou bem do estrago que o Naruto fez né, você vê que o Suzano já tá full life já, e agora ele vai chegar para destruir o plano, acredito que ele vai focar o arcanjo ali, o main dele, porque eu acho que ele toma combo, e foi isso mesmo que aconteceu, ele focou o main, mas não conseguiu levar o main né, porque o Suzano não tem tanto dano, o escudo do main ali segurou tranquilo, só serviu mais para poder estacar o punho do nosso amigo arcanjo aí, vamos ver se vai estar dando mais dano agora no murrão no chão ali, agora que ele tá bem estacado, ah não dá tanto dano né mano, é foda, vamos continuar vendo a luta aí, lembrando de que quem ganhar essa luta aqui vai ser o nosso oponente na segunda-feira né acredito eu, ou é no domingo que vai ter outro round, então a gente tá de olho aqui no nosso rival mano, a gente tá de olho aqui em quem que a gente tem que se preparar para enfrentar, é por isso que eu tô assistindo a luta deles, mas eu já tô esperando que vai ser uma comp assim, uma comp de cura, então a gente tem que estar preparado, ó o nosso amigo arcanjo acabou perdendo o punho né, mas era o que poderia ter acontecido mesmo, tava meio que óbvio que ia acontecer isso, porque ele veio sem algum ninja que curasse, algum ninja que pudesse remover status negativo, sendo que o Suzano veio full veneno né, uma comp bem tank, full cura com veneno, então era isso que iria acontecer mesmo, isso tava, já tava meio que decidido já que o punho e o gara iria morrer no veneno, porque eles não tem resistência, você vê que o gara já rodou também por causa do veneno, por causa do dano que o roxo tá causando, então é complicado nessas comps aí que o pessoal tá usando agora, é umas comp forte, mas ao mesmo tempo bem chata né, bem idiotinha, porque se a pessoa faz uma comp parecida assim, fica uma luta bem cansativa né, mas o importante é ganhar sempre, então acho que vale de tudo para passar de fase, e é isso que os caras pensaram na hora de bolar essas comps e você vê que estamos no oitavo turno né, é uma comp que vai matando aos poucos, é uma comp rápida de matar e você vê que o dano é todo proveniente da Sakura ali né, por estar bem estacada e do roxo, você vê que ele tá explodindo já no dano, então é uma comp que dá muito dano quando chega lá pro oitavo, o nono round, então já tá acabando o duelo aí mais porque o roxo já tá muito forte mano e acabou mano, infelizmente o nosso amigo arcanjo perdeu, mas o Suzano ganhou né, são dois brother, dois caras de gente boa aí mas é o que acontece né, duas comps de cura, duas comps pra tankar, então na próxima fase a gente vai pegar o arcanjo, o arcanjo não, o Suzano então vamos ver o que vai dar disso aqui, se a gente consegue burlar essa estratégia de cura dele então a gente se vê aí na próxima luta aí, brigadão pra quem assistiu e até o próximo vídeo mano, valeu! Tchau! 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 Tchau!